Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos aqui com as mudanças que vão ter no patch 10.13 Lembrando que tudo isso aqui pode mudar, é só uma prévia, vamos dizer assim Mas tem coisas bem legais, tem nef no conquistador, nef na yumi, afelhos, dança da morte Então vamos começar, começando dando uma rápida olhada nas mudanças que vai ter no single de visual do Q dele e do W Como vocês podem ver, esse é o Q em jogo atual e esse é o do PBE Eu prefiro o do PBE agora por um motivo, apesar de ter uma coisa ruim Aqui o Q do Singed ele é muito... Você não sabe direito se você está tomando o Q ou não, às vezes, quando você é o oponente Já aqui está bem sucinto, tá ligado? Está tudo preenchido, óbvio que você sabe quando você vai estar tomando veneno ou não Então acho que é uma mudança positiva Porém, isso aqui é mais poluído, polui todo o negócio, você não consegue ver nada que está aqui Então sei lá, não sei como vai ser a visualização, talvez se tiver um timo aqui dentro você não vai ver o timo Tipo uma trap da Caitlyn, você não vai ver Como é que vai ser? Vamos dar uma olhada para descobrir quando for ao vivo E o W mudou só o negócio visual mesmo Porque tipo... Calma aí Ele joga, né, um... É, só deu o efeito de vidro E no caso aqui do coco explodindo, que ele toma aquele negocinho na surfista Porque ele está com uma garrafa, né? E não tinha vidro nenhum, só explodiu o negócio, não fazia sentido Então eles adicionaram esse toque aí Só um negocinho Mas vamos lá para os nerfs, eu não vou ler essa parte aqui Eu vou ler essa aqui que tem, tipo, já tem tudo sucinto Começar com o sistema Conquer, nerfado Os stacks máximos agora são 12 E... 12 São 12 E o adaptativo por stack Ele é de 2 a 5 Agora vai a 1.7 Até 4.2 Vai dar mais ou menos a mesma coisa de dano no final Só que você vai ter que conseguir um stack a mais Mais ou menos isso Eu estou fazendo isso, tipo, mais ou menos de cabeça Então não tenho certeza, mas é algo assim Então é um nerf que você vai demorar um pouquinho mais para atingir o máximo E vai dar mais ou menos o mesmo dano Dança da Morte É o dano que você consegue reter Aquela parte do dano que você retém para ser dado em sangramento Para campeões ranged Para campeões tipo a Coma Férios, Ezreal Que estão fazendo esse item Vai de 20% para 10 É uma boa mudança Dança da Morte ainda vai continuar um item super OP para Bruiser E alguns ADCs, talvez como o Ezreal Continuar usando E o Aferos também Continuar usando Mas vai tirar um pouquinho de poder Isso aqui estava muito OP Estava ficando muito OP para ADC, cara E é ridículo, tá ligado? Um ADC tanco dão E nerf no Guardião Que foi uma runa que veio bem OP De 80 a 200 para 70 a 150 Tipo, caiu bastante A retenção máxima de dano Do escalonada Mas ok, não sei como é que vai ficar Não conheço muito o Guardião Uma das runas que eu menos usei Que menos conheço Nerfs Yumi Mana do E Era de 100 a 160 De level 1 a 5 E agora é 40 a 60 Mais 15% da Mana máxima da Yumi A mana máxima da Yumi é 400 60 Ok, 60 15% de 400 Então vai dar 100 Level 1 é a mesma coisa Só que como é mana máxima, galera E você vai aumentando Sempre vai ser um número bem alto Que você vai consumir E conforme você vai passando de nível E buildando coisas Isso aqui vai ser pior Então vai ser um nefzinho Conforme você vai passando o jogo E utilizando mais Beleza Caramba, velho Porque tipo Olha só Se você usar 3 vezes o E Você vai gastar 45% da tua mana máxima Em 3 vezes Tipo, não importa Não importa, tá ligado? Você pode ter muita mana Que tu vai gastar 45% da tua mana máxima Em 3 vezes Syndra Mana O custo da mana do que? De 40 para 80 Foi para 60 O que que eu fiz? Foi de 60 para 80 É um nef pequeno Mas desde o game da Syndra Ou Syndra Como você quiser Eu falei dos dois jeitos Porque eu posso É bem forte É bem opressor Então, legal Só estranha ela receber a skin E ser nerfada Que isso, Hilt? Não é assim que você faz normalmente Orne o dano do Eu não sei o que é Brittle Mas eu acho que é o Deve ser o dano do W, né? Vai de 10 a 18 Era de 10 a 18 Vai para 12% Não é do Brittle, né? O negócio de queimar? O Wzinho dele? Se não for Vocês por favor me corrijam 12% Então é um nerf Óbvio que no começo vai ser bom Mas em geral é um nerf Porque senão vai tirar 18% da vida máxima Que é muito alto É um número bem grande E agora vai ficar fixado em 12 Que também não é nada mal Cassiopeia teve o MR Reduzido Ela tinha sido buffada Para a mid lane Nerfada para a top lane Nas últimas vezes, né? Então isso aqui vai fazer Com que ela não fique Tão opressora no mid Como ela ficou Depois de tanto MR A Felios A depo level Desceu para 2 Crescendo É Atacando em monstros épicos Como Dragão e Barão Não vai mais Como é o nome? Quero resetar O Chakran A duração do Chakran Até bem situacional É um nerf Mas é bem situacional O AD por level Era 2.2 Beleza? Do A Felios E o que é Uma mudança considerável Apesar de parecer Pouquinho Faz uma pequena diferença E o Uou O bônus crítico do R Foi de 50 Para 20% Caceta Esse aqui é pesado Tipo Foi para menos da metade Beleza Menina Fels Foi desnefada O bonecão Calista AD por level 4 Para 3.5 Super entendível Buffaram Calista Dando Pela vida Não sei porquê Nos últimos pets Aí ficam fazendo Calista top Sai daqui Obrigado Rio Tipo Calista top E Lucian top Que foi buffado Buffs Nocturne Jungle Passiva Atacando monstros Também Ah Ah Passiva Atacando monstros Também vai dar A redução dupla No cooldown Como se estivesse Atacando campeões Legal Isso vai fazer O clear dele Ficar bem mais rápido Yoriki Lish range Isso foi um buff O que que é O Lish range Ah Eu não entendi Isso aqui Calma aí Yoriki Tá Eu quero saber o R Minha filha Não Mentira Esse é o nome Yoriki Abilita Isso aqui Esse é o R Cadê Isso Não Que porra Esse é o R Eu não sei o que significa isso Eu não tenho a menor ideia Do que significa Que a gente Tipo Diminuíram O range Mas que range É o range Que ela bate Não Mas aí não seria um buff Porra Será que é o range Que você consegue Controlar ela Eu não tenho ideia Alguém por favor Explica isso Que eu nunca joguei de Yoriki Perdão A Ryze Vai ganhar mais resistência Mágica E mais AD Vai ser um pouquinho Mais fácil de farmar Com o Ryze E resistência Mágica é sempre bom Então como ele é um mago De curto alcance Ele vai resistir um pouquinho Mais a poke De dano mágico Então um buff aí Mais Para o Ryze Mid E um pouquinho Se você quiser Counterar um mago top Alguma coisa Como o Vladimir Que o Ryze É bom em cima E essas coisas Ou timo Nossa O Ryze vai ficar mais forte Contra timo ainda A Gnar O pulo dele O attack speed Foi de 20 a 60 Para 40 a 60% Que é muita coisa Tu ganhar 40% Em vez de 20% No começo É muito Porque você não vai maximizar O E Jogando o Gnar Vai ser A última skill Que você vai maximizar Então já é um bom Uma boa mudança Eu também vi Que vão aumentar A duração em um segundo Não tenho certeza Mas estava escrito Vi Codown do Q da V De 12 para 8 Para 12 para 6 Ok Legal O que vai O que vai ter a V A cada 6 segundos A V vai ter O Q a cada 6 segundos O Q do Lucian Porra Por que eu estou clicando Nessa praga Foi aumentado De 900 para 1000 Muito obrigado Vai ser mais Lucian Midian Mais Lucian Top Muito obrigado E o W do Rakan De 70 a 270 Vai para 70 A 290 Outras mudanças Finalmente A gente vai poder reportar Na seleção de campeões Mudanças Nas build AP? O que? Não tem nada falando Também não sei Que porcaria é essa Cog mal O AP A ratio dele Vai de 0.5 No Q Para 0.7 E o R De 0.25 Para 0.35 Quem sabe a gente Vê a volta De um Cog mal mid Aquele que ele Fica spamando o R A lane toda E é um saco De enfrentar Não sei que Categia de assassino E o ratio do Nunu Também foi aumentado O healing do Nunu Também foi aumentado Caraca Ele vai curar muito Se fizer full AP Ele cura muito Ah E agora O shield do R Tem um AP ratio De 1.5 What Caralho Como era antes Isso é muito grande What the fuck Não fala Não tem mais novidade Sobre isso Mas Meu amigo Bom É basicamente isso Clã Foi mal não sabia Do Yoriko Fiquei bugadão Mas essas são as mudanças Ok Já andei a falar um pouquinho Dessa da morte Essas coisas Tá bem OP Você vai ter que ficar Comprando item de Corta cura Quase todo jogo Eu vou ficando por aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Fui